Ei, a frente do negrão, Vinos, madafucka, ei, ei Eu sou bad, 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 tua baby olha pra mim Olhou forte e sou em mim, sou doa da Billie Jean Eu sou bad, 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 tua baby olha pra mim Olhou forte e sou em mim, sou doa da Billie Jean Eu sou bad, 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 tua baby olha pra mim Olhou forte e sou em mim, sou doa da Billie Jean Eu sou bad, bad, eu sou bad, bad, eu sou bad, bad, bad Alfredo e o Negrão, King dessa merda Nesse game entrei pra matar Nigga não tenta comparar Faço o que faço, ou tô no outro nível Ou sou uma escola, me chamam pro nível Pensam que podem, mas isso é impossível Os teus nigga tão tipo Miguel Comparando a meu, tão num baixo nível Tenho um mau habito de matar beat Tenho um mau habito de foder beat Nigga não tenta não, sou da tua idade Olhar pra maturidade Posto o tempo, atividade Futuro do rap gang Vindo na track, mas nigga tu sabe Pauso com niggas duro Por incrê, vamo brilhar no futuro Vosso sonho e não aturo Canta em guai, vejo o boy de copia no game Isso até me dá graça Vocês mesmo são palhaço Palhaço? Palhaço? Eu sou bad, bad, bad Tua baby olha pra mim Olhar 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 pra mim Bad Eu sou Bad Bad